Vindo a mais um dos nossos vídeos tutoriais, tô chegando dessa vez pra uma dica bem simples aqui Tô chegando pra te ajudar a instalar o aplicativo Zoom no seu celular Pra você fazer as suas lives, pra você fazer as suas reuniões online Gente, seguinte, primeiro passo você vai vir aqui na Play Store Aqui você digita Zoom Pesquisa aqui E aqui está, Zoom Cloud Meeting Você clica em instalar Muito simples pra se baixar, instalar e configurar Porém, é como andar de bicicleta Se você nunca andou, dificilmente você vai conseguir parar em cima de uma Mas, vamos te ensinar passo a passo como fazer E é claro, se você puder dar aquela moral pra gente aí se inscrevendo no nosso canal Isso ajuda muito a gente a alcançar os nossos objetivos Então não esquece de deixar o seu joinha no vídeo aí, beleza? Aqui concluindo a instalação Lembrando, o aplicativo é bem leve e bastante funcional pra aquilo a que ele se dispõe a fazer Aqui eu clico em abrir após instalado Olha só, aqui eu tenho algumas opções, ó Iniciar uma reunião, iniciar ou ingressar em uma reunião Ingressar em uma reunião e aqui abaixo eu tenho registrar ou efetuar login Eu vou clicar em efetuar login Aqui eu digito o e-mail Seleciono aqui a minha conta Se você não tiver uma conta ainda, se você ainda não tiver cadastrado Basta você criar uma conta aí normalmente Clico aqui em iniciar o zoom Prontinho Aqui está o zoom devidamente instalado no meu celular Próximo passo eu posso vir aqui, ó Nova reunião, pra eu criar uma reunião Vídeo ligado, usar ID pessoal da reunião, iniciar uma reunião Ou eu posso vir aqui, ó, pra eu me ingressar em uma reunião Aqui eu digito a ID da reunião Que a pessoa vai me enviar a ID da reunião Voltando aqui de novo Eu posso agendar uma reunião Compartilhar a tela Solicitações de contato Eu posso adicionar contatos aqui, ó Contato Eu posso adicionar contatos Então tá aí Esse foi um videozinho bem básico Te ensinando como baixar e instalar o zoom no seu smartphone Vale lembrar que tem um vídeo aí no nosso canal Te ensinando como conectar o zoom No seu celular e no seu notebook ou computador ao mesmo tempo Então, nesse outro vídeo tem as demais configurações Sobre como criar Como fazer chamadas de vídeo e tal Vale a pena dar uma olhadinha, beleza? Esse foi mais um video aqui pro nosso canal Eu sou o Elerson Oliveira Volto já já com mais um super tutorial pra você Tchau Tchau